Hoje nasceu para vós um Salvador que é Cristo, o Senhor. Este trecho do capítulo 2 do Evangelho de Lucas marca para nós o tempo do Natal. É o anúncio dos anjos aos pastores nos campos de Belém. Mas é para nós, no sentido de hoje celebrarmos Cristo Jesus, a forma como atualizamos a presença dEle e a sua manifestação na carne. Aliás, o Natal não é necessariamente o aniversário enquanto dia cronológico do nascimento de Jesus, mas é essencialmente o reconhecimento de que Ele se manifestou e continua hoje se manifestando na carne humana. O dia 25 de dezembro era para o Império Romano o dia magno, solene, de celebração e culto ao Deus Sol. Recorda-se que neste período, neste dia e nos dias próximos, era o solstício de inverno. Então, segundo o movimento da terra, estava-se mais distante da linha do Equador. E isto provocava, então, dias mais curtos e noites mais longas. Então, o culto ao sol para que Ele, como luz invencível, como sol invicto, permanecesse sempre na vida do povo, na vida do Império, radiante, majestoso. E os cristãos, vivendo também neste contexto, reconheceram que o sol verdadeiro, que é, por excelência, o centro da vida humana e da fé cristã, é Jesus Cristo, e não o sol enquanto o astro que foi criado. Para aprofundar a espiritualidade do Natal, nada melhor do que conhecer e aprofundar o sentido litúrgico deste tempo, que brota também da experiência da Palavra de Deus e das orações contidas no próprio do tempo, conforme os livros litúrgicos. Isto é, basicamente, dar um sentido maior ao Natal. E, assim, pelo mistério de Cristo, na celebração da liturgia, intensificar o conhecimento de sua pessoa e a relação que se tem com Ele na transformação de um mundo novo. Contemplando o sentido litúrgico e o movimento do ano litúrgico, nós percebemos que o Natal, então, não se restringe ao dia 25 de dezembro, mas começa o tempo do Natal com o dia de Natal, que já tem o primeiro movimento no entardecer do dia 24, com a celebração das primeiras vésperas, através do ofício divino. E, ainda na sequência, a missa de véspera do Natal, na dimensão do entardecer, a missa da noite do Natal, a missa da aurora, durante a madrugada, e a missa do dia do Natal. Com este conjunto de liturgias, então, abre-se o tempo do Natal, que terá, ainda, uma duração de cerca de três semanas, e concluir-se-á com a festa do batismo do Senhor. O Natal, na unidade de celebração, está presente e desdobra-se, através do tempo litúrgico, que nós chamamos de tempo do Natal. Na sequência da solenidade, da natividade do Senhor, do seu Natal, a oitava, que são os oito dias, como desdobramento desta comemoração. Nesses oito dias, a igreja incluiu, segundo o ano litúrgico, algumas comemorações em consonância com a natividade do Senhor. No dia 26, recordamos Santo Estevão, o primeiro mártir da comunidade cristã. No dia seguinte, São João Evangelista, também apóstolo do Senhor. No dia 28, a comemoração dos santos inocentes, que são aqueles meninos que Herodes mandou matar, pensando que mataria Jesus menino. Ainda insere-se, no tempo do Natal, a comemoração da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José, no domingo após o Natal, geralmente, e a recordação da Epifania do Senhor, marcada para o dia 6 de janeiro. Mas quando este dia não é domingo, então celebra-se no domingo após o dia 6. E concluir-se-á o tempo do Natal com a festa do batismo de Jesus, que é o domingo após a celebração da Epifania. Que as liturgias do tempo do Natal ajudem-nos a aprofundar o sentido deste intercâmbio do céu e da terra, que nos é possível por meio da encarnação de Jesus Cristo, o Verbo do Pai. Que possamos testemunhar com a vida litúrgica, no caminho da evangelização, a alegria do Reino e da presença do Senhor que está conosco para sempre.